E aí galera que assiste o meu canal, que evento show, foi top demais, campeonato brasileiro de sonhos rebaixados em Sobradio DF. Quero agradecer demais a galera daqui de Brasília, representa demais, e que recepção galera, eu quase não consigo filmar no evento com a galera massa que prestigia o canal, falando comigo, tirando a foto. Galera, quero agradecer a galera que comprou os adesivos, top demais, esgotou, acabou com tudo, foi embora os adesivos. Valeu galera, vocês são show, quero dar um recado rápido aqui, ó, domingo agora, dia 24 de setembro, tem encontro do Garage Car Club em Sobradinho, no clube Bancrévia. Ih, Sobradinho 1 galera, é um dos eventos que tá sendo mais comentado aqui em Brasília, e vai ser show com piscina liberada, com as melhores coberturas youtubers lá no evento, e vai ser show de bola. Cara, o Aru Pernambuco também estarei aí no autódromo dia 8 de outubro, beleza, no grande combate mundial de som e rebaixados. Outro recado, dia 29 de outubro galera, tem Expo Baixo Goiânia, e vou estar lá no autódromo de Goiânia juntamente com vocês. Esse é o recado que eu tive que passar pra vocês, tamo junto, então, cutiquita top, é nóis, valeu! Outro recado, é nóis, valeu! Outro recado, é nóis, valeu! Outro recado, é nóis, valeu! Tchau. 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 Tchau.